Vem eles, vem eles, vem o Gabriel, vem o Rafa, já prepara o Guilherme Parlatio, Wagner, Texas Routinho, Léo Palazzo, João Pedro Trotes Beleza, tudo ok Vai lá, pista liberada, bora Gabriel, bora Rafa, já prepara o Guilherme, Wagner, Texas Routinho, Léo Palazzo, João Pedro Trotes Vem eles, vem eles, vem o Guilherme, vem o Wagner, vai Guilherme, vai Wagner, Jai, Texas Routinho Prete E os brindes da Texas Routinho já tá aqui Sem aproveitamento, vem eles, vem eles, vem o Léo Palazzo, vem o João Pedro, Jai preparando o Lidonoro Fabinho O Danilo Olímpio, o Tani Samorito Vando, o Hugo e o Caixinha Capulé no cabelo, vigia o seu som, sei lá, até prova seu beijo, a ver se a barba vai me arranhar Eu vou ser oficial do seu olhar, nem precisa apagar Pega sua toalha, pra quando você sair do banho Bora Léo, bate o Pedro, pista liberada, vai cowboy Quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa é se ver bem Antes de amar meu bem Vem eles, vem eles, vem o Léo, vem o João Pedro Já prepara o Lidonoro Fabinho, o Danilo Olímpio, o Tales, o Bando O Hugo, o Tachinho, o Ricardo Cezinha Vem eles, vem eles, vem o Lidonoro, vem o Fabinho aí Bora Lidão Prova sem aproveitamento Vem eles, vem eles, vem o Danilo, vem o Alímpio Já prepara o Tales, o Bando Rio Bom O Hugo, o Tachinho, o Ricardo Cezinha O Fernando, o Fernando Fábio, o Gabriel Zé Pedro Olha, olha, olha Pega sua toalha, pra quando você sair do banho O moço será copaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Vai lá, pista liberada, vai Danilo, vai Alímpio Sem aproveitamento Heitor, dá uma conferida pra mim no sensor do doido Fazendo o favor Vem eles, já vai preparando o Tales E o Bando Rio Bom Aceito esse emprego de covaia Me prenda, me abraça e não saia Beleza Aceito esse emprego de covaia Beleza, tem o Tales Favorito, vem o Bando Rio Bom Já prepara o Hugo, o Tachinha Ricardo Cezinha Fernando Pirapó, Fernando Otávio Cabriol, Apucarão, José Pedro Irmão, Irmão e Bardate Afa, Sapatini, Trote Prova concluída, 8 e 13 Vem eles Vem o Hugo, vem o Tachinha aí Bora Hugo, bora Tachinha Já prepara o Ricardo Cezinha Fernando Pirapó, Fernando Otávio Gabriel Apucarão, José Pedro Fernando de Noronha Não tem mais vez que sem você aqui Nas noites de Goiânia Fico até sem graça Com você longe de mim A nossa voz fica percura Cê tem no Boi Prova 8 e 15 Vem eles Vem o Ricardo, vem o Cezinha Já prepara o Fernando Pirapó O Fernando Návio O Gabriel, o Zé Pedro Falta 20 Pra última rotação Vem o João Você não é uma beleza De qualquer lugar Você volta ou eu vou aí te buscar Xa-la-la-la-la-la Já tem que assistir tudo Se você não dá Xa-la-la-la-la-la Você volta ou eu vou aí te buscar Vem o João Vem eles, vem eles Vai, de Rupero vai Aí já vem o Fernando Pirapó Fernando Otávio Sem aproveitamento Vem eles, vem o Gabriel Apucarano, Zé Pedro Guilherme, Guilherme Guilherme, Guilherme Rafa Trotes Vem o Léo Paranhas Vem o Wagner O Luiz Donor João Pedro O Danilo O Fabio O Rodrigues O Zuntal E Salvo O Lido O Alípio Atenção O pessoal do rodeio Atenção os cowboys Que vão montar o rodeio hoje Lá na barraca Às 3 horas Vem eles, vem eles Vem o Guimarães Vem o Rafa aí Por aqui Por Rafa Já preparou o aparelho Atenção os cowboys Lá na barraca Às 13 horas Às 15 horas Aí é sem aproveitamento Vem eles, vem o Léo Paranhos Vem o Wagner Texas Hoje já preparou o doidor João Pedro Trotes Danilo Fábio Rodrigues Talvez Favorito Alívio No estande da prefeitura Atenção os cowboys Que vão montar o rodeio hoje No estande da prefeitura Às 15 horas Às 3 horas Às 3 horas da tarde Vem eles, vem o Léo Paranhos E o Wagner Texas Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tinho Roberto vai Aí já vai nos pretos Vai lá Lindo, Doutor, João Pedro Danilo, Flávio Rodrigues Vai, Lindo Prova Concluída 8 e 34 4 4 5 6 7 8 9